No Vale do Mucuri, uma pessoa morreu atingida por um golpe de faca. Presta atenção aqui, a ação criminosa, ela foi registrada depois de uma briga entre sobrinho e tio, cruzcrando. Isso foi na cidade de Machacalice. Ô, Fantônio, você vai contar esse caso pra mim, eu sou apaixonado com os meus sobrinhos. Misericórdia! É, Nicolme, mas tem sobrinho que também é muito arteiro, né? Tem sobrinho que não tem o devido respeito, aliás, tem parentes que não se respeitam. E aí, as consequências às vezes são graves, gravíssimas, e às vezes com perda da vida. Um jovem de 24 anos morreu com um golpe, possivelmente de uma arma branca, na cidade de Machacalice no final de semana. De acordo com o registrado pela Polícia Militar, que foi até o hospital onde o jovem estava sendo atendido, na cidade de Machacalice, devido à gravidade do ferimento, ele foi transferido. para a cidade de Águas Formosas, onde, infelizmente, não reagiu ao tratamento e veio a óbito. A polícia começou a fazer os levantamentos e apurou que o sobrinho, de 24 anos, foi até a casa do tio e chegou na porta e já chamou o tio. Pediu pra que ele saísse de casa, para os dois terem uma conversa. O tio, que estava deitado sobre o sofá, disse, ah, rapaz, não me perturba não. Eu sei o que você está querendo, você está querendo confusão comigo, vai embora. E o sobrinho insistiu e continuou naquela conversa desagradável, até que o tio resolveu sair para conversar com o sobrinho e foi surpreendido com um soco no rosto. A partir daí, os dois entraram em luta corporal e, em dado momento, uma testemunha percebeu que, ao cair no lugar, local onde os dois caíram ao chão, ficou uma mancha de sangue. A partir daí, chegou uma terceira pessoa que separou, apartou a briga, aquela pessoal que a gente chama na turma do deixa disso, mas só que, infelizmente, o jovem já tinha sido ferido e, por conta desse ferimento, por faca, ele acabou morrendo. O tio está desaparecido, não foi encontrado pela polícia, que faz a tentativa, as buscas para tentar localizar e levar até a delegacia para essa situação. Ô, Nicomé, que situação, hein? É, Fantônio, você falou, você me chamou a atenção aí, que eu falei que eu gosto muito dos meus sobrinhos e tudo. Você falou um negócio, né? Às vezes, a pessoa não respeita esse nível de parentesco, né? Tem gente que é mais zangado, né? E quer resolver tudo na base da confusão.